Manguinho, Corolla, Manguinho, Corolla, Manguinho, Corolla Rastrasco de tipo do Manguinho, Manguinho, Manguinho Rastrasco de tipo do Manguinho, Manguinho, Manguinho Rastrasco de tipo do Manguinho Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da chota Sou quinto da coxela, pra R tu gosta Espirando pra minguinha, que tocou na galinha Na tua primo com o Smith, tomou com o seu bolinha Sarra na ganhota, no KKTH Viu o maridão, um quinzeiro de arraçado Jogando daí, da quadra já lhe louca MGH, trapa do Arnova Joga pro Corolla, joga pro Corolla Empa pro Corolla, joga pro Corolla Trapa duas nuvas Quer se envolver? Pode vim que tem Pus já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vim que tem Pus já vem sabendo, mas não conta pra ninguém E vem ela pro Manguinho Só no cu, só no cu, só no cu piranha Sá no cu, sá no cu, sá no cu, piranha Manguim, Corolla, Manguim Corolla, aspas pitivo do Manguim Aspas pitivo do Manguim Aspas pitivo do Manguim Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da chota Sou que na coxela, pra R, tu goza Esplona pra minguinha, quem pegou na enganinha Tua prima com o Smith, tomou com o seu bolinha Sarra na velhota, não quer que eu até a cá Viu o maridão, 15 anos de arrasar Jogando tá aí, safada já lhe louca MGH, trava duas nuvas Pega pro Corolla, pega pro Corolla Pega pro Corolla, trava duas nuvas Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Bebe ela pro Manguim Só no cu, só no cu, só no cu, só no cu, piranha Só no cu, só no cu, só no cu, só no cu, piranha Esse é o bebê mais bonito Corolla, Manguim Corolla, aspas pitivo do Manguim Aspas pitivo do Manguim Aspas pitivo do Manguim